A circula na capital e a população retoma atividades. Coletivos operaram com movimento de verão. A Assembleia Geral realizada na noite de segunda manteve estado de greve. Surfistas e salva-vidas se unem para salvar pessoas que se afogam. Boa tarde. Depois de 15 dias de greve, os ônibus voltam a circular normalmente em Porto Alegre. Desde o início da manhã, 100% da frota de coletivos da capital retornaram às ruas para atender a população. Foi uma trégua dada pelos rodoviários que não aceitaram os termos da negociação salarial e ainda consideram novas paralisações. Porto Alegre amanheceu com a frota de ônibus de volta às ruas. Feliz, agora que eu vou pegar na... ir para a rodoviária, assim, que 60 e 30 reais é uma grande diferença, né? Agora dá para a gente ir e voltar, né? Se não nem pegar a rotação. A gente depende muito dos ônibus aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem que ter ônibus e eles se resolverem lá. Mas deixar a população com transporte coletivo? Claro, de pagar 5 reais para ir e para voltar, não dá, né? Em respeito aos usuários, a categoria decidiu voltar ao trabalho, mesmo sendo contrariada na Assembleia de ontem à noite. Isso eu acho que é maturidade da categoria e maturidade maior ainda em ter aprovado 100% de retorno. Isso, para mim, foi uma surpresa muito boa. Por isso, estou muito contente que os colegas compreenderam que o seu trabalho não está sendo cumprido lá fora e que não por culpa nossa, por culpa de intransigências, de parte a parte, e mesmo assim decidiram voltar sem aceno algum a trabalhar. E os rodoviários da capital pretendem seguir imobilizados, já que rejeitaram a proposta sugerida no TRT e apostaram na decisão judicial sobre o dissídio da categoria que será julgado no dia 17 de fevereiro. Na Assembleia, ontem à noite, no ginásio Tesourinha, os trabalhadores se dividiram, ainda que a maioria das lideranças da greve considerasse bom o acordo, especialmente pelo fim do Banco de Horas. A Assembleia Geral começou com atraso depois das 8 horas da noite, com a presença de mais de 800 rodoviários. Enquanto as primeiras lideranças se manifestavam sobre a proposta de dissídio, faltou luz no ginásio Tesourinha. Após 20 minutos no escuro e com os ânimos mais exaltados, motoristas e cobradores votaram sobre duas questões. Na primeira, dividiram-se sobre aceitar ou não o acordo que traria um aumento de 7,5% nos salários e o fim do Banco de Horas. Resultado, proposta rejeitada. Então vão deixar de pegar 7,5 para pegar 5,5, vão deixar de pegar 19 no Tico para pegar 16, 17, vão deixar de derrubar o Banco de Horas, que é um câncer na nossa categoria. Mas a categoria escolheu assim, a gente vai respeitar a vontade deles. Já na segunda votação da noite, a opção pela volta ao trabalho obteve ampla maioria. Após 15 dias de paralisação e cinco assembleias, os rodoviários definiram pelo retorno dos ônibus às ruas da capital, mas rejeitaram o acordo. Portanto, a decisão do dissídio será tomada pela Justiça na próxima semana. Até lá, eles continuam em estado de greve. O chamado Banco de Horas consiste no pagamento com folgas do tempo que o trabalhador fica a mais do que deveria a serviço da empresa. Se motoristas e cobradores, por exemplo, perdem uma hora de intervalo por congestionamento no trânsito, ela não é paga como extra, mas soma para que em um determinado dia, a critério dos empregadores, eles sejam liberados da jornada. A partir de hoje, serão retomadas as aulas nas escolas de educação infantil de Porto Alegre. Com o fim da greve dos rodoviários, professores, funcionários e diretores das escolas voltam às atividades normais. A dificuldade dos servidores chegarem aos locais de trabalho havia determinado a suspensão. Mais de 5 mil crianças ficaram sem atendimento. E os rodoviários voltaram a trabalhar, mas funcionários dos Correios decidiram manter a greve. Com isso, mais de 800 mil objetos se encontram retidos no centro de triagem. A estimativa é de 15% dos servidores aderiram à greve. O próximo encontro, que definirá o futuro da paralisação, está marcado para amanhã. Veja a seguir. Prancha de surf ajuda a salvar vidas.